RIMAS Boa tarde, turminha do Infantil 2. Tudo bem com vocês? Hoje a nossa atividade é com rimas. Rima é quando nós combinamos duas palavrinhas que têm um som parecido. Olha só. Coração. Rima com mão. Coração, coração, mão. Vocês percebem o som parecido no final da palavra? Então, rima é brincar com as palavras, é cantar. Tem várias musiquinhas que nós encontramos as rimas. Agora, a Tia Pathy quer a ajuda de vocês. A Tia Pathy vai mostrar algumas imagens e vocês vão me dizer qual rima com aquela imagem. Tá bom? Vamos ver? Turminha, nessa atividade a Tia Pathy vai cantar uma musiquinha, porque eu tenho que completar o meu sorvete com a bola de sorvete. Mas eu tenho que completar com a figura que rima com a figura que está na casquinha. Tá bom? Vamos ajudar a Tia Pathy. Vamos lá. Atenção, que agora eu vou falar as palavras que eu vou rimar. O que será que rima com cola? Eu vou jogar com a minha bola. Muito bem. Atenção, que agora eu vou falar as palavras que eu vou rimar. O que será que rimar com oito? Estou com fome. Vou comer um biscoito. Tô gostando de ver, hein, turminha? Atenção, que agora eu vou falar as palavras que eu vou rimar. O que será que rima com gato? Eu vou sair e vou calçar o meu sapato. Atenção, que agora eu vou falar as palavras que eu vou rimar. O que será que rima com sereia? Também morar no mar é uma enorme baleia. Muito bem, turminha. Agora a Tia Pathy tem uma rima para vocês. Turminha bonitinha, estou morrendo de saudade. Eu fico muito feliz quando fazem atividade. Olha só a riminha da Tia Pathy, hein? Então, caprichem na atividade. Beijos. Tchau.